Música Oi amores, tudo bom? Tudo bom? O vídeo de hoje é uma maquiagem, um passo a passo de uma maquiagem Por quê? Vou fazer um ensaio profissional agora Então resolvi gravar pra vocês o passo a passo da make E postar, eu espero que vocês gostem Esse ensaio profissional é óbvio Por conta do meu trabalho, pra quem não sabe eu sou maquiadora Eu vou deixar o link do meu Instagram O link não, o meu IG aqui embaixo pra vocês seguirem E quem vai me fotografar hoje é o Marcelo Vulgo, meu namorado E vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também Tá? Então sigam a gente lá pra vocês verem o resultado das fotos Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Curte o vídeo e compartilha com seus amigas E sem mais falatórios, vamos logo ao passo a passo Então vamos lá Eu vou começar já com o olho pronto pra dar uma adiantada Tá, amores? E eu já começo aplicando o corretivo pra servir de potencializador de sombras Então eu aplico por toda a área, toda a extensão do olho Depois eu venho dando aquele acabamento com a espondinha Pra não ficar nada marcado E assentar o corretivo ali na nossa pálpebra Gente, quem quiser ver um vídeo de preparação de pele Tem um dos últimos vídeos que eu tinha postado aqui no canal Era de preparação de pele Então é só dar uma olhadinha lá Caso você esteja sem saber como fazer E agora eu tô só selando tanto o canto externo Quanto o canto interno do olho Que é pra evitar que manche essas áreas Quando cair sombra ali Na hora que a gente estiver esfumando Tá bom? Eu tenho gostado muito de iluminar abaixo da sobrancelha Com o mesmo iluminador do rosto Porque eu acho que fica mais harmônico Mas você pode usar até uma sombra cintilante se quiser Primeira sombra é um marronzinho com fundo bem quente Eu venho com o pincel mais gordinho Primeiro depositando, dando batidinhas E depois a gente já começa a esfumar com a mão bem leve Tá? Sempre movimentos circulares E eu subo com essa sombra até a pálpebra fixa Mas eu concentro ela mais no canto externo Com uma sombra marrom um pouco mais escura Reparem que eu troquei de pincel Eu peguei um pincel menor Eu primeiro deposito E depois venho esfumando igual a primeira sombra Só que agora a gente não pode tampar toda a primeira sombra Que a gente já tinha esfumado ali Tá bom? A gente precisa fazer esse degradê entre uma sombra e outra Terceira sombra Já é esse begezinho E eu venho com o pincel de sombras mesmo Dando essas arrastadinhas Tipo puxadinhas mesmo Em todo o canto interno E subo com ela até a sobrancelha Tem mistério não, tá bom, morris? Daí eu vou usar esse blush Da Dylos Que é o meu blush preferido da vida Como sombra Ele tem cintilância Então eu acho lindo pra pele negra Eu não troquei de pincel dessa vez E venho fazendo os mesmos movimentos Com esse marrom mais escuro Eu venho dando essa profundidade Mais ali no canto externo Só no cantinho externo mesmo Sem subir com ele até o côncavo Eu paro com ele ali na pálpebra móvel mesmo E aí a gente já tá indo pra parte inferior dos olhos Como vocês podem ver Não é nenhum mistério esse olho Tá, gente? Eu quis fazer algo bem neutro Bem fácil pra vocês reproduzirem aí Na parte inferior Não tem mistério Eu esfumei todos os marrons Que a gente esfumou lá em cima E sempre ter cuidado De fazer essa ligação Com a parte inferior E a parte superior Lápis de olho Beige Na linha d'água Esse é o da Rino D Nada mudou, gente Continuo preferindo lápis bege Um pouquinho de máscara de cílios também Eu colei cílios postiços Por trás das câmeras E é isso, minha gente Já volto com a maquiagem pronta pra vocês Então, amores Esse foi o nosso passo a passo De esta make Fiz uma make bem neutra Porque, né? Maquiagem pra foto Então eu espero que vocês tenham gostado Do passo a passo Se você não deixou o seu like lá no início do vídeo Já deixa o seu like agora Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui abaixo Tá? Então é isso Ah, e só pra encerrar Que eu sei que vocês vão querer saber O batom que eu passei Foi esse aqui Que é o Mulher Da Mari Saad Pra Paiô Tá? E a máscara de cílios Que eu usei Foi essa da Bruna Tavares Que é a Wonder Lash Que é maravilhosa Ela não é a prova d'água Mas é super resistente Então já fica a dica Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo